E pra todos, meu nome é Paulo Leite, sou repórter da TV Brasil. Tô aqui pro Palácio do Planalto, onde o presidente agora em Poçado, Jair Bolsonaro, chega em instantes. Aqui ele sobe a rampa, recebe a faixa, faz mais um discurso, fez o primeiro discurso no Congresso e agora no Palácio do Planalto, em Poça, no Meia, nos 22 ministros, e depois segue pro Itamaraty pra encerrar esse primeiro dia de janeiro, o primeiro dia de novo governo. Você acompanha todos os detalhes, às 11 da noite, no Jornal e também no site mc.com.br barra mocebolsonar. Tchau, tchau.